Olá, queridos, tudo bem? Meu nome é Alessandro, eu sou pastor aqui desse lugar maravilhoso que é o Iaamo e eu vou estar com vocês estudando a lição da Escola Sabatina, que inclusive nós estamos já em um novo trimestre e nós vamos estar estudando aqui o número 2, o estudo número 2 e durante essa semana a gente vai refletir a respeito do testemunho pessoal, do poder do testemunho pessoal. Bom, nós temos várias maneiras de falar de Jesus, várias. Uma delas é a gente contar histórias de pessoas que foram transformadas por Cristo, mas não existe nada comparado quando você conta a sua história de transformação. A lição traz para a gente, na parte de sábado, dizendo que é muito difícil argumentar contra sua experiência espiritual. As pessoas aí podem debater a teologia, o seu argumento, a maneira que você interpreta a Bíblia, mas quando alguém diz assim, olha, a minha vida ela não tinha esperança e agora ela tem, eu não tinha paz na minha vida e agora eu tenho, eu não tinha, minha vida não tinha sentido e agora eu tenho um propósito. Quando isso acontece, até o céu estremece pelo poder do evangelho. Isso é incrível, meus amigos. É claro que a gente tem histórias de pessoas que são transformadas repentinamente, mas a maioria das conversões, elas acontecem gradualmente quando a pessoa vai conhecendo a Cristo e Cristo vai entrando na vida dela e quando isso acontece, ele muda radicalmente o que está acontecendo. Amigos, o mundo precisa do seu testemunho, desesperadamente. O mundo está ansioso pelo seu testemunho. Nós precisamos testemunhar. E para encerrar a lição de hoje, eu quero ler com vocês o verso dessa semana, que se encontra em Atos, no capítulo 4, verso 20, que diz bem assim, nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Queridos, precisamos testemunhar. Esse poder é incrível. Que Deus abençoe você.